monologa, de quem não quer ouvir a outra parte. Essa fase do Brasil, que nos preocupa, ela significa, portanto, a meu sentir, que não estamos sabendo administrar esse apogeu, esse ápice, esse momento pinacular, como nunca se viu da cidadania, mas nós vamos superar essa fase, vamos, como dizemos no ambiente forense, vamos chamar o feito à ordem, vamos, no Nordeste se diz, dar um freio de arrumação nas coisas, lá se diz assim, é no tranco da carroça que as abóboras se ajeitam, só que freio de arrumação não é paralisia, não, é um solavanco. Então, estamos experimentando um solavanco nas ideias, um solavanco nas concepções, um solavanco no modo de conceber o que é melhor para o país, publicamente, como estruturar o governo, como estruturar o Estado, como traçar as linhas mestras da sociedade civil. Estamos nessa fase de imprecisão terminológica e conceptual, porém, não vamos confundir crise de existência com existência de crise. Crise de existência é algo episódico, tópico, pontual, temporário, ao passo que existência de crise é algo permanente e, no mundo do direito, quando isso acontece, a única saída é convocar uma nova Assembleia Constituinte e substituir a Constituição vigente por outra. Mas não é o caso do Brasil. Apenas essa Constituição, nuvidadeira que é, transformadora que é, tem apenas 28 anos e ainda não pegou de vez. É como a democracia. A democracia não pega no ar, ela pega meio no tranco. É um processo, é algo gradativo. A democracia não vence por nocaute, vence por acumulação de pontos. Mas nós estamos fazendo uma viagem democrática e, portanto, de qualidade, sem volta. E eu concluo, de fato, dizendo que, a meu juízo, há muito mais motivos para alento do que para desalento, a despeito da minha fala introdutória, do meu estupor, indignação, até com o fato de certos estados e municípios não honrarem sequer as folhas mensais de pagamento. Mas há motivo para alento, porque, por mérito da democracia, em que todos podem discutir tudo, quem quer que seja numa democracia pode dizer o que quer que seja, ao lado de quem quer que seja, onde quer que seja, quando quer que seja, e por efeito desse mérito incomparável da democracia, a população brasileira começou a conceber, conceber em torno de certos princípios, como impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, começou a conceber em torno de certos princípios, um juízo de imprescindibilidade. Finalmente, nós estamos entendendo que aqueles princípios, por exemplo, do artigo 37 da Constituição, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, eles são intrinsecamente valiosos, porque beneficiam, favorecem cada um de nós e a coletividade por inteiro. Esse juízo de imprescindibilidade em torno desses princípios já é uma realidade no Brasil, e mais ainda, esses valores, assim, concebidos como absolutamente necessários, imprescindíveis, hão de ser concretizados, não por Beltrano, Cicrano, não por chefe do partido X, chefe do partido Y, não por fulano de tal, por a liderança, uma liderança, uma chefia nominalmente identificada. Absolutamente. Esses valores começam a ser concretizados pelas instituições, pela via das instituições, porque fora das instituições não há salvação. Só no âmbito das instituições é que podemos nos relacionar impessoalmente, e, portanto, com sustentabilidade. E fora das instituições, o que sobra é o caudilho, é o messiânico, é o salvacionista, é o cacique, é o coronel, com suas relações de compadrio, de pessoa a pessoa, e não impessoalmente de instituição para instituição. Portanto, a despeito de tudo, eu entendo que todos nós temos motivos para alento e que nos marcos da democracia, dessa Constituição e da nossa, cada vez mais ativada, cidadania, chegaremos a bom termo. Olharemos nossa própria fisionomia no espelho da história, sem ninguém corado e vergonha. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos e a todas as presentes. Minha querida colega juíza Renata Gil, presidente da nossa AMAERJ. Doutor Leonardo Espíndola, secretário-chefe da Casa Civil, também amigo, que aqui representa o governador do Estado. Doutor Réry Maraújo, procurador-geral da Alérgica, que aqui representa o seu presidente Jorge Pissiani. Querido ministro Carlos Aires Brito, que acabou de turbinar e fortalecer as nossas convicções e as nossas esperanças, ministro do Supremo Tribunal Federal, é sempre um enlevo. Vossa Excelência, ministro, começou falando da arte, começou falando do grupo Urca Bossa Jazz, do nosso colega Wagner Sinelli, de como ele nos enlevou, de como ele nos trouxe o encantamento à alma. A arte, realmente, a música, principalmente, é o idioma da alma, talvez, ministro. Talvez seja o idioma da alma, a música. Se é que pode haver um idioma para a alma, talvez seja a música. Meu querido amigo, também amigo, Roberto Caldas, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com quem tive um convívio por largo tempo e do qual trazemos ambos grandes e boas recordações. Deputado Alessandro Molon, deputado federal, também amigo, batalhador pela democracia e pelas conquistas da cidadania. Doutor André Castro, defensor público-geral, também querido amigo. Mestre, Zuenir Ventura, jornalista, membro da Casa Minha Brasileira de Letras. Mas eu não vejo, Zuenir, permita-me a liberdade, ou talvez a ousadia, palavra melhor para me dirigir a você, e permita também o você, do que mestre. Mestre Zuenir Ventura. Minha querida colega de concurso e de administração, Corregedora-Geral da Justiça, Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo. Meu querido colega e amigo também, diretor-geral da EMERG, desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa. Enfim, demais autoridades compõem a extensão da mesa. Ana Clara, Maria Eduarda e Mike, é o mais velho, né? Mike, Mike, Ana Clara, Ana Clara que aniversaria hoje, que vem celebrar os seus 18 anos, exatamente numa celebração da democracia, numa celebração da memória e da presença viva, da presença viva de sua mãe. E Maria Eduarda, queridos colegas magistrados, senhores promotores, defensores, procuradores, advogados, servidores da justiça, amigos e familiares da Patrícia Scioli, depois de um banquete espiritual, que nos foi proporcionado pelo ministro Carlos Aires Brito, com a sua maestria de sempre, É difícil, né, ministro? O que é que vem depois do banquete espiritual? Vem a gente continuar sonhando com aquilo que absorveu desse banquete. Não pode ser servido mais nada. Não há necessidade de servir mais nada. Há necessidade, sim, de continuarmos sorvendo, em vez de servirmos, palavras como a sua, que se transformaram em arte. Vossa Excelência começou saudando a arte do Wagner Sinelli, tivemos a arte aqui do grupo Som Mais Eu também, daquelas crianças e adolescentes, não é? As suas palavras são transformadas em arte, são, sofrem uma metamorfose, viram arte e por isso nos conduzem a esse encantamento. Eu só estou dizendo aqui algumas poucas palavras, e prometo para a tranquilidade de todos, que serão realmente poucas, para dizer que o tribunal se sente em festa, se sente confortado, se sente muito feliz quando se celebra a memória, e aí a contradição é apenas aparente, de uma guerreira da paz, que é Patrícia Scioli. Patrícia guerreou pela paz. Patrícia, como juíza, combateu a criminalidade, Patrícia combateu a milícia, Patrícia combateu o crime organizado de um modo geral, Patrícia era radical no sentido de ir à raiz dos problemas, nesse sentido, ministro Ayres, e pagou um preço muito alto, pagou o preço da própria vida. No entanto, por todos esses motivos da guerra pela paz que ela travou, ministro, ela está mais viva do que seus algozes, ela se faz presente ainda na nossa memória, na nossa lembrança, na nossa reverência, deputado Molon, na nossa reverência por um vulto, por um vulto de mulher, aparentemente até frágil, mas intrinsecamente forte na sua energia, e que sabia combater o bom combate. Pagou o preço alto demais, mas, se podemos dizer que ela, ela, num determinado momento, foi morta, podemos também dizer que ela não caiu. Ela não caiu, ela continua de pé, ela continua na verticalidade, na nossa lembrança, na nossa memória, no nosso afeto. Então, é muito bonito, querida Renata, quando a Amaergen realiza a quinta edição do prêmio Patrícia Scioli, um prêmio que estimula a cidadania, cidadania sobre cuja construção nos falou também o ministro Ares, e celebramos a cidadania, celebramos a construção da democracia, que é um processo permanente, não é? Não é algo que possa, evidentemente, se fazer de um momento para outro. E se nós temos muitos momentos e muitas ocasiões para descrer, a sua palavra hoje, ministro, e uma solenidade como essa, um evento em que se homenageia a memória da Patrícia, é um motivo para crer, é um motivo para recuperar a esperança, para recuperar a crença, para recuperar a ideia e o sentimento, sobretudo, de que, apesar de tudo que se tem para descrer, de tudo que se tem para desanimar e para o desalento, a crença, a esperança e o alento podem e vão vencer. E se ainda não venceram, é porque ainda não chegamos ao final da história. Então, eu queria terminar essa breve saudação, Renata, cumprimentando ao palestrante da noite, que nos deu, em poucas palavras, uma aula magna, sintetizou o sentimento de democracia, de cidadania, do amor pela Constituição, do amor pela construção do ser humano brasileiro, que, sendo brasileiro, é um ser humano universal. Ninguém pode ser universal sem primeiro passar pela sua terra, pelo seu rincão. E V. Exª falou da Bahia, mas é de Sergipe, não é isso? V. Exª falou da Bahia e fez uma citação que também é de Jorge Amado. Jorge Amado, num dos seus livros, ele fala da eleição como festa do povo, com todos os desvios, com todos os problemas que uma eleição traz, todas as, talvez, maracutaias que surgem nas eleições, Jorge Amado dizia o que V. Exª disse aqui, a eleição é uma festa do povo, é uma celebração do povo, e assim deve ser sentida. Não é isso, Márcia? Querida Márcia Suti, diretora de Direitos Humanos, de Proteção Integral da nossa MAERJ e organizadora deste evento, deste quinto prêmio, Patrícia Scioli. Eu termino, então, Renata, dizendo que é uma ocasião festiva quando a gente se reúne para celebrar Patrícia Scioli, que ela seja sempre lembrada, e sendo lembrada pela MAERJ, ela promove um casamento, ou uma união, mais do que estável, uma união, talvez, eterna, entre o povo, a nação e a ideia de justiça. Ela representa mais do que a magistratura. Patrícia consegue representar uma ideia e um sentimento de justiça. E para representar isso que Patrícia foi para nós, mais do que isso, aquilo que Patrícia é para nós, e mais ainda, aquilo que Patrícia sempre será para nós, o valor universal que ela sempre representará para nós, eu termino com um pequeno poema de Friedrich Schiller, em homenagem também ao nosso palestrante Ayres Brito, que fez algumas citações verdadeiramente artísticas, quando o Schiller fala da esperança, a esperança sobre a qual a Vossa Excelência falou, a esperança que nos anima a estarmos hoje aqui reunidos, Caetano, Zoenir, Roberto, Herriman, Renata, Leonardo, ministro Ayres, Alessandro Molon, Maria Augusta, André, Castro, Márcia Suti. E todos que estamos aqui reunidos. Friedrich Schiller procurou sintetizar, assim como Cecília Meirelles procurou definir a liberdade, chegando a um conceito de liberdade, cujo resultado era dizer que a liberdade era indefinível, e Cecília Meirelles, que era poeta lírica, foi poeta épica nesse momento, no seu grande poema romanceiro da inconfidência, quando ela diz que liberdade, vejam que ela define o indefinível, liberdade é esta palavra que o sonho humano alimenta, que não há alguém que explique, e ninguém que não entenda. Isso foi Cecília Meirelles, e ela define e conceitou a liberdade, praticamente dizendo que aquilo é indefinível, é um sentimento que nos habita, mas é indefinível. Mas todo mundo compreende, não há ninguém que explique, e ninguém que não entenda. E Schiller falando da esperança. A esperança não é somente um sonho, criado por um cérebro insensato. O coração murmura que nascemos para um mundo melhor edificarmos. E a voz interior, que sempre ouvimos, jamais iludirá a alma que espera. Parabéns, ministro, parabéns, Amaerja, parabéns, Patrícia Ascioli. Iniciaremos agora a entrega dos prêmios aos grandes vencedores desta noite, que saberão somente neste momento o resultado a que chegou a comissão julgadora. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho para premiar os vencedores da categoria Trabalhos Acadêmicos. Para receber a menção honrosa, chamamos Cláudia Cunha, que representará José Ricardo Cunha, autor do trabalho Direitos Humanos e Convicções Morais, entre direitos civis e políticos, e direitos econômicos e sociais, entre reconhecimento e redistribuição. Por favor, senhor desembargador Luiz Fernando. Precisamos do senhor. A segunda menção honrosa será entregue para Raquel Gouveia Passos, autora do trabalho Controle Médico e Controle Penal, Violação de Direitos Humanos de Mulheres em Sofrimento Mental, autoras de delito. Vamos agora aos vencedores dos três primeiros lugares. Para receber o prêmio de terceiro lugar, no valor de R$ 5.000, convidamos André Ribeiro Leite, autor do trabalho Análise Constitucional do Mandado de Busca e Apreensão Genérico no Processo Penal. Para receber o prêmio de segundo lugar, no valor de R$ 10.000, convidamos Lúcia Elbão, autora do trabalho Violência Policial contra Quem? Direitos, Moralidades e Ordem Pública no Rio de Janeiro. E a grande vencedora, que receberá o prêmio de R$ 15.000, Andréia Maier Landulfo Medrado, autora do trabalho Queremos Manter a Juventude Viva, a criação de um aplicativo contra a violência policial. Aplausos. 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 Para receber a menção honrosa, convidamos Val Ferrão, que apresentou o trabalho Mães do Brasil. Mães do Brasil Mães do Brasil Mães do Brasil Vamos agora aos vencedores dos três primeiros colocados do Prêmio Mães de Patrícia Scioli, na categoria Práticas Humanísticas. Para receber o prêmio de terceiro lugar, no valor de R$ 5 mil, convidamos Bianca Toscano de Souza, autora do trabalho Projeto Social, A Esperança. Em segundo lugar, para receber o prêmio de R$ 10 mil, convidamos Luiz Eduardo de Castro Caon, pelo trabalho TV Degaze. Aplausos E agora o grande vencedor da categoria, que receberá o prêmio de R$ 15 mil, Vitor Alexandre, por Deus da Silva, que será representado por seu assistente, Edmar Oliveira, autor do trabalho Hotel da Loucura, Universidade Popular de Arte e Ciência. Aplausos 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 Primeiramente, boa noite a todos. Em nome do nosso idealizador deste projeto, desta causa, que é muito mais do que humanitária, o excelentíssimo senhor doutor Vitor, por Deus, que se encontra fora do país, em Montreal, realizando esse mesmo trabalho que outrora fez em um lugar em que ninguém quis ir. E tem um nome que ficou conhecido no país inteiro, em louvor e honra, a esse grande nome, que se chama Nise da Silveira. Ele ousou a fazer este trabalho no bairro do Engenho de Dentro, aonde outrora Nise da Silveira fez, e honrou a gestão pública, como homem público, como gestor, quando recebeu o convite para criar, dentro do aparelhamento público, na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, que, de forma caluniosa, de forma desrespeitosa, destituíram ele deste cargo, mas, em lugar de honra, ele foi levado a outro continente, a outros lugares para desenvolver esse trabalho. Em nome de nossos colaboradores do Hotel da Loucura, do Teatro Dionísios, eu quero dedicar este prêmio, em nome da dignidade daqueles que lutam pelos direitos humanos, assim como a excelentíssima juíza Patrícia Ossioli. Eu quero também dedicar este prêmio a toda a sociedade brasileira. E, primeiro, saúde mental. Buscamos pela saúde mental da sociedade e, acima de tudo, da humanidade, prezando pelo princípio da dignidade humana. Muito obrigado. Obrigado. Convidaremos agora o senhor Zuenir Ventura para premiar os vencedores da categoria Reportagens Jornalísticas. Para receber menção honrosa, convidamos Paula Bianchi, do Portal UOL, Autora da reportagem Cinco Anos Após Assassinato de Juíza, Polícia Mata Quatro Vezes Mais em São Gonçalo. A segunda menção honrosa será para a revista Veja, pela reportagem Um Fim de Semana no Rio, Uma Morte a Cada Duas Horas. Para os repórteres Leslie Leitão, Cecília Rito, Jana Sampaio, Luísa Bustamante, Maria Clara Vieira, Roberta Trindade, Sérgio Ramalho e Tiago Prado. E para os fotógrafos Antônio Milena, Carlos Moraes, Daniel Ramalho, Egberto Nogueira, Emiliano Capazoli, Marcelo Régua, Marcos Tristão e Reginaldo Teixeira. Aplausos. 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 Aplausos.